Chegou a hora de mostrar pra vocês um dos celulares que eu mais gostei de testar esse ano, que é o Moto G85. Com uma tela curva da linha Edge e um design fino, esse modelo chama muita atenção. Mas e o que melhorou em relação ao Moto G84 do ano passado? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Vem comigo e descubra tudo isso do melhor Moto G já feito. Começando pela construção externa e o design do aparelho. Eu fiquei feliz em ver que o Moto G85 carrega toda a identidade visual dos celulares mais caros da Motorola. Pra falar a verdade, visualmente ele é muito parecido com o Edge 50 Pro, que eu avaliei algumas semanas atrás. Dá uma olhada aí, tem um link na descrição. Tem o exato mesmo tamanho e a curvatura na tela é idêntica. A principal diferença entre os dois é que o módulo da câmera do Moto G não é tão completo assim quanto o Edge. E a construção das laterais é em plástico e não em alumínio. Existem duas versões pra você comprar. A azul, que é com aquele acabamento em couro vegano, que a Motorola adora colocar nos seus aparelhos. E o cinza carvão, que vem com essa traseira em plástico aqui, mais tradicional. Eu gosto de mencionar os materiais utilizados porque sei que muita gente presta bastante atenção nisso. Pessoalmente eu não ligo muito se usarem plástico, vidro, titânio, qualquer que seja o material. Desde que o aparelho seja bem construído e que não fique todo oleoso na hora de manusear ele. Felizmente o material que eu usar aqui no novo Moto G é fosco e o celular é bem bonito, leve e confortável de manusear com ele. Na lateral direita é onde a gente encontra os botões de volume e também o botão de liga e desliga. Na parte de cima tem o logo Dolby Atmos, o microfone e o speaker secundário embaixo da tela. Na parte inferior encontramos o speaker principal, a entrada USB-C e também a gavetinha de chip. Aqui você pode optar por dois chips ou um chip e um cartão de memória. Está ficando cada vez mais difícil de encontrar celulares que ainda tenham compatibilidade com memória externa. Felizmente o Moto G não perdeu essa funcionalidade, pelo menos ainda não. Agora se você gosta de fones cabeados, não é o seu dia de sorte. O Moto G85 não tem entrada P2 que anteriormente estava presente no G84. Se você quiser ouvir música de fone vai ter que usar um dispositivo Bluetooth ou apelar para aqueles adaptadores USB-C. Não tem outro jeito. Uma diferença do Moto G para os celulares mais caros da marca é a proteção contra água, que no caso, a ausência dela né. Não temos IP67, aquela certificação de resistência contra mergulhos de até 1 metro de água por 30 minutos. A gente tem um IP54 que conta poeira e respingos, a mesma coisa que já tinha no Moto G84. Pelo menos a Motorola colocou o Corning Gorilla Glass 5 aqui na tela. Então o Moto G perde sua resistência à água, mas avança em proteção contra quedas e arranhões. Pela ficha técnica, anota-se que o Moto G85 tem um conjunto de câmeras com especificações idênticas ao antecessor Moto G84. Trata-se de um sensor principal de 50 megapixels e é com essa câmera que a gente vai tirar praticamente todas as fotos. Tem ainda um sensor ultrawide com 8 megapixels. A resolução é a mesma, mas os sensores das câmeras são diferentes. O Moto G84 utilizava sensores fabricados pela Samsung, já no G85 todas as câmeras são feitas pela Sony. Apesar dessa mudança, eu confesso que não notei uma diferença bruta em qualidade. Mas as fotos são boas, mas as do Moto G84 também já eram. Mesmo assim, existem cenários onde o sensor principal de 50 megapixels não consegue lidar bem com o HDR. Nessa foto, nota-se que a grama ficou bem detalhada e com um excelente contraste, mas a gatinha ficou granulada e com um aspecto bem estranho. A ultrawide é boa também. Não existe aquela diferença das cores entre o sensor da câmera principal e o sensor ultrawide, que geralmente a gente encontra em celulares baratos e outras marcas. Até mesmo nos celulares da Samsung, dá pra ver isso. Na câmera selfie a gente teve uma mudança. Foi de 16 megapixels do G84 para 32 aqui no novo modelo. Eu vou deixar passar rapidinho em várias fotos que eu tirei durante os meus dias aqui utilizando o Moto G85. As fotos são boas, mas foi na gravação de vídeo onde o Moto G85 me decepcionou. Pra começar, ele não filma em 4K. O processador só é capaz de gravar vídeos em Full HD. Isso não é necessariamente um problema, mas até as filmagens Full HD saem com cores bem prejudicadas. Nesse primeiro vídeo você pode notar que a gatinha branca ficou sem nenhum detalhe no pelo. O celular não conseguiu balancear o HDR e estourou totalmente a imagem. Na segunda filmagem isso acontece também, mas eu quero chamar atenção para a estabilização digital, que simplesmente não funcionou direito. Em vários momentos ele tenta estabilizar em excesso, resultando em imagens tremidas de forma aleatória nas bordas da imagem. Antes presente apenas nos celulares da linha Edge, a tela curva chega agora no Moto G também. Essa é uma das características mais marcantes dos celulares da Motorola. E eu particularmente gosto desse tipo de tela. Além de ser bonito, a curvatura facilita bastante pela navegação por gestos. Já em relação ao Moto G84 do ano passado, o display ficou um pouquinho maior e com mais brilho. São 6.67 polegadas e 1.600 nits. Um dos maiores pontos positivos do Moto G84 era a tela, né? E aqui ficou ainda melhor. A nitidez e as cores continuam excelentes e o tamanho do painel cresceu sem aumentar as dimensões físicas do aparelho. O brilho é suficiente até em ambientes ensolarados e a fluidez dos 120 Hz sempre é bem-vinda, né? A Motorola costuma investir bastante nas telas dos seus celulares mais caros. E é legal ver algumas dessas características chegando até os modelos intermediários da marca. Bem, até a versão mais barata do G85 tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então é impossível você cair naquela lábia do vendedor e levar a versão com apenas 4 GB de RAM. Hoje em dia, 6 é o mínimo que você deve comprar, sendo 8 o número que eu considero ideal para navegar sem travamentos. Falando de travamentos, a gente precisa encarar o maior ponto negativo aqui do G85, que é o processador. A Motorola finalmente abandonou o Snapdragon 695 do G84, mas substituiu por outro que é praticamente igual. Só muda o nome. Trata-se de um Snapdragon 6S da geração 3. Apesar de ser um nome bonito, não espere o desempenho de cair o queixo. Tem que ser dito que esse celular aqui entrega números bem inferiores aos seus concorrentes. No teste mais famoso de performance de celulares, o AnTuTu Benchmark, o nosso Moto G, que fez 475 mil pontos, praticamente igual ao G84 do ano passado. Para se ter uma ideia, os celulares concorrentes, como o A55 da Samsung e o X6 da Xiaomi, pontuam muito mais. Mas com esse processador inferior, eu não notei travamentos ou lentidão utilizando o Moto G85. Os 8 GB de memória RAM realmente ajudam bastante. Claro que o aplicativo da câmera demora um pouco mais para abrir e é difícil tirar várias fotos seguidas. Mas fora isso, eu não tenho do que reclamar. Por enquanto, o Snapdragon está aqui aguentando de boa, mas definitivamente é o maior ponto fraco desse aparelho. A gente tem um canal inteiro dedicado a testar desempenho de celulares em jogos para celular, que é o RodaLiso. Lá, o Moto G85 se saiu relativamente bem. Não tem uma performance de cair o queixo, mas mesmo assim ele conseguiu rodar com os gráficos no médio, games pesados como o Genshin Impact e até mesmo o Fortnite. Já em jogos mais leves, como Mortal Kombat e COD Mobile, ele conseguiu rodar tranquilamente. Eu recomendo sim o Moto G85 para jogos. É um bom custo-benefício e vai rodar praticamente todos os jogos da Play Store, com pouquíssimas exceções. Mas, claro, tudo com gráfico no médio ou se você colocar com gráfico no baixo. Se o Moto G85 não impressiona na performance, ele compensa muito na autonomia. Eu estava começando a me acostumar com os celulares indo mal no nosso teste de bateria, mas finalmente chegou o Moto G85 para mostrar que ainda assim é possível um celular novo ter autonomia boa. Ele finalizou as quase 8 horas de teste e ainda sobraram 27% de bateria. É um ótimo resultado, principalmente quando a gente compara com outros aparelhos na mesma faixa de preço. No teste de bateria, o A55, por exemplo, ele finalizou com apenas 15% sobrando da bateria. O modelo mais barato, o A35, conseguiu gastar ainda mais, terminando com 14%. Mas o pior de todos foi o Poco X6, que finalizou o teste com 8 horas e 1% de bateria restante. No carregamento, o Moto G85 acompanha um carregador de 33W na caixa. Nessa potência, a gente testou e vai de 0 a 100 em 1 hora e 13 minutos, aproximadamente. Se você precisa de um celular com autonomia prolongada, que aguente mais de um dia de uso, o Moto G85 é a melhor opção abaixo dos R$ 2.000. O sistema da Motorola é um dos meus favoritos de utilizar. Se aproxima bastante da experiência pura de Android, né? Mas com algumas funcionalidades extras que são bem interessantes, como os gestos. Isso aqui não é nenhuma novidade, mas os usuários da Motorola que se acostumam a ligar a lanterna apenas balançando a mão, nunca mais conseguem usar isso em outro celular e na hora de trocar vai estar lá tentando fazer isso até se acostumar, né? O nosso Moto G vem com o Android 14 de fábrica e vai receber dois anos de atualização. A Motorola também promete quatro patches de atualização de segurança. Então, são quatro anos atualizando a segurança. Esse é um número ok de atualizações. A Motorola tem melhorado nisso, mas ainda é menos tempo que a concorrência. A Xiaomi atualiza os celulares por três anos. A Samsung já promete quatro anos de atualização em seus celulares até os mais baratos. O Moto G85 tem muitos pontos positivos. O design é bonito, apesar de uma tela grande. O bump das câmeras aqui não é saltado para fora, igual em outros aparelhos. O celular é fino, leve e muito bom de guardar e tirar ele do bolso. Também é impressionante ver um display curvo de 120 Hz num celular tão barato. Antes a gente só via essas telas boas nos modelos mais caros da Motorola. Nunca no Moto G. No quesito bateria e carregamento é onde o Moto G85 realmente atropela a concorrência, oferecendo um número impressionante de autonomia e um bom carregador na caixa também. Mas esse celular aqui tem dois grandes pontos negativos que você precisa saber. O primeiro é na construção. Apesar de eu ter elogiado o design, o Moto G85 não conta com certificação de proteção contra água e poeira. Coisa que a gente encontra no A35 da Samsung. Na mesma faixa de preço. Outro ponto negativo é a performance. Ano passado eu critiquei o G84 por utilizar um processador antigo e esse ano o G85 apresenta a exata mesma performance do modelo anterior. Esse desempenho prejudicado é sentido na hora de jogos e principalmente quando você utiliza a câmera. Se você tiver a procura de um celular bom que faz tudo por menos de R$ 1.500, eu recomendo muito dar uma olhada na nossa análise do A35. Agora, se aquele aparelho não te agrada por qualquer motivo, vale a pena esperar uma promoçãozinha aqui do G85. Abaixo dos R$ 1.550 vale muito a pena comprar. Principalmente agora que a Motorola vem oferecendo dois anos de atualização e quatro de patches de segurança. Digita aí embaixo o que você achou do Moto G85. Sem dúvidas é o melhor Moto G já feito. Mas, na minha opinião, já passou da hora de colocar um processador melhorzinho aqui dentro, não é mesmo? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.